Música Prefeito de Rio Branco, Raimundo Angeli, inaugura a nova creche no bairro Calafate. A unidade com capacidade para atender 85 crianças era uma das necessidades da comunidade da região. A creche tem capacidade para 85 crianças com 4 salas climatizadas, parque, refeitório e demais áreas comuns do prédio planejadas de acordo com o público infantil. A diretora da creche reconhece a importância da obra, já que o bairro é muito carente e já pedia uma creche bem equipada há bastante tempo. Uma obra de uma grande magnitude para mim e principalmente para o bairro. Isso veio beneficiar o bairro, a toda a comunidade aqui do Calafate e os adjacentes, porque nós atendemos 6 bairros daqui da capital. O atendimento às crianças de 2 e 3 anos será em tempo integral, das 7 às 17 horas, com 4 refeições diárias. A seleção será realizada através de sorteio, já que a demanda ainda é muito grande. Mesmo assim, o prefeito Raimundo Angeli fala da importância da construção da nova creche. Ele diz que obras desse porte é uma forma de reconhecer e respeitar os pequenos, cuidando deles enquanto seus pais vão trabalhar. É um compromisso que nós temos com as nossas crianças, é de oferecer creches de qualidade. Não é qualquer um espaço, é um espaço que tenha não só a beleza arquitetônica, mas carinho, respeito das nossas crianças. Aqui nós temos uma equipe, na Hilda Braga, uma equipe de profissionais, de educadoras, de primeira linha. Esta mãe, que tem 3 filhos e vai deixar a menor de 2 anos na creche, diz que fica mais fácil trabalhar, sabendo que a filha está sendo bem tratada por profissionais capacitados. Então, com a creche vai ficar muito melhor, porque vai ter aquela segurança, né, de que eles vão estar bem, e que a gente vai ter aquela segurança de ir para o trabalho e saber que eles estão em um lugar bom, apropriado, né, e em bom cuidado, em bom estado, né.